Deixar sua mensagem, candidata a vereadora, é bom demais a gente ver a mulher na política. Ainda bem que lá em casa, quem manda é minha mulher. Convidamos aqui à frente, candidata a vereadora de número 12, 620, Eri Leni. Quero cumprimentar a todos com a boa noite e novamente com a paz do Senhor Jesus. Pra quem não me conhece, gente, meu nome é Eri Leni, eu sou missionária, ungida e ordenada no ano de 2012. Me candidatei nessa eleição pela primeira vez, porque eu tenho um projeto chamado Pingo d'água para Cristo. E eu estou apresentando esse projeto para toda a comunidade, porque eu acredito que é um projeto que vai ajudar a muitas pessoas aqui da nossa comunidade. É um projeto cristão, é um projeto de evangelização. E no mais eu quero declarar mais uma vez, que o Pingo d'água pertence a Jesus. E que nessa eleição, Deus venha levantar homens e mulheres dispostos a trabalhar de verdade. Homens e mulheres dispostos a fazer a diferença em Pingo d'água. Quero colocar também, nas mãos do Senhor, o meu amigo aqui é o Dinho, Arthur e Vadigo. Que eles sejam instrumentos nas mãos de Deus, para fazer de Pingo d'água um lugar ainda melhor para se viver. E se vocês aí, assim como eu, acreditam numa nova história para Pingo d'água, vote em mim. Erilene 12620. Muito obrigada.